Que belo! Velho, cara! Yeah! 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 Gira! Gira! Volta na estrada! Vai! Vai! Dois a dois! Dois a dois! Vai! Roca pro lugar de onde você veio. Eu não te quero mais. Eu não te quero mais. Tudo que ela pedia. Eu fazia. Não tinha hora. Não tinha vida. Tudo que ela falava. Eu concordava. Que era assim, a vida que eu recorreva. No futebol, não vai. Na casa de um amigo. Tomar uma no boteco, nem pensar Não tinha tempo, nem pra cantar Até que um dia, eu acordei Foi uma morra que no rádio eu escutei Na minha cabeça, uma grande confusão Que papai esse que é o lugar, não deixa meu Aquele dia, eu entendei Caí na farra, bebida eu sei Perdi a hora, passei na conta Cheguei em casa, a mala dela tava pronta E foi assim, tudo aconteceu Ela foi embora e eu dizia Volta, volta, volta 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 Vermo Volta lá pra casa da sua mãe. Volta lá pra casa do seu pai. Volta pro lugar onde você veio. Eu não te quero mais. Eu não te quero mais. Tudo que ela pedia, eu fazia. Não tinha hora. Não tinha dia. Tudo que ela falava, eu concordava. E era assim a vida que eu levava. Novo de bom. Não vai. Na casa de um amigo. Apa. Tomar uma no botão. Nem pensar. Não tinha tempo. Nem pra cantar. Sim. Novo de bom. Yeah. Nenói. Yeah. São de caras. Que belo. Volta lá pra casa. Volta lá pra casa. o que que você não frebe Sim! Justo aqui! Olha onde somos! Olha o Macheloni! Quebra da outra vez? Sim! Que bonita! 11 km assim! Bello, bello, bello! Eu nem sei se vou achar O amor é da vaga Você chegou Você chegou Feito um furagão Desfudindo Joga na fã e manda a mão Todo dia com você meu coração Está cansado, está com medo de sofrer Jovem Eu tô de saudade sua viada Se você sofreu embora da luz Todo dia com você meu coração Está cansado, está com medo de sofrer Joga na dor de saudade sua viada Se eu preciso Vou embora da luz Nada Com você e minha mulher Eu vou embora da luz Do que você é aquilo Eu não sei se eu fico Eu também Eu não sei se você vai achar Eu não sei se estou aqui Ficou Eu aleluia Eu não sei se você estou aqui O que é que não frene? O que é que não frene? O que é que não me precisa de frene de corpo? O que é que não frene? 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 da sua boca